Olá! Dos 212 assassinatos de ativistas ambientais no ano passado, 24 foram no Brasil. Aqui, defender o meio ambiente tornou-se sinônimo de sofrer intimidação do governo Bolsonaro. Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, foi vítima da perseguição do ministro Ricardo Salles. E na entrevista central, ele avalia as implicações dessa perseguição para a defesa do meio ambiente. Nossa reportagem mostra como está a vida das populações tradicionais que moram na região do Pantanal, onde as queimadas continuam. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil Desde o ano passado, Davi Alcolumbre, do Democratas, movimenta-se para alterar a legislação que impediria sua reeleição como presidente do Senado. Vamos conhecer a avaliação do cientista político André Singer sobre a proposta de emenda constitucional que viabiliza essa reeleição. Embarque imediato A ideia de reeleição das presidências da Câmara e do Senado não é boa para a democracia. A regra é clara de que só deveria haver um mandato para a presidência da Câmara e um mandato para a presidência do Senado. Eu penso que essa alteração de regras, que aliás é sempre muito discutida, porque há uma grande tentação por parte dos presidentes das casas de poderem continuar. Ela cria um precedente ruim, no sentido de estabelecer uma espécie de casuísmo por meio do qual as regras podem ser alteradas de maneira a favorecer a continuidade numa determinada função. Eu acho que a rotatividade no poder, a rotatividade, o rodízio de pessoas, de forças políticas, a própria disputa política é muito importante, assim como é importante manter as regras, sobretudo neste momento em que nós estamos passando no Brasil por um período de ameaça à democracia. A poluição do ar, agravada pelo retorno dos veículos às ruas e pelos altos índices de queimadas pelo Brasil, pode resultar no aumento em 9% na quantidade de vítimas fatais do coronavírus. Foi o que descobriu um recente estudo realizado pela Universidade Estadual de Nova Iorque, nos Estados Unidos. E o problema da poluição não para por aí. Quem nos conta é Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil Tá difícil respirar nas grandes cidades brasileiras. São Paulo, na região sudeste, puxa o grupo das mais poluídas do país. Mas não está sozinha neste mundo que asfixia a sua própria população. As consequências são problemas respiratórios, cardiovasculares e psicológicos, como estresse e depressão. A arquiteta Tatiana Gold, que veio do interior de São Paulo há 10 anos, já percebe o impacto desse ambiente mais contaminado na capital do estado, com o retorno da sua bronquite aguda. A gente mora no centro de São Paulo, né? É no pior lugar e eu sempre trabalhei no centro, então o céu azul a gente quase não vê, né? Muito raro, né? Com certeza a poluição, e aí não chove e a poluição ainda toda concentrada aqui na região, não tem nada que colabore a favor. Tudo colabora ao contrário, né? O Censo de 2010 aponta que 185 milhões de brasileiros vivem nas grandes cidades. Esse grupo está vulnerável aos inumeráveis problemas ocasionados pela vida urbana. Além da inalação de poluentes, tem a alimentação pobre em nutrientes, estresse na mobilidade e medo da violência. A conjunção destes problemas afasta as pessoas dos bons hábitos. Um deles é o exercício físico, que pode diminuir estresses e produzir substâncias positivas para o organismo, ao lado de atividades de lazer, como conta o médico Orlando Magno. Criar ilhas de prazer, do nada, numa quarta-feira, numa terça-feira ou numa segunda-feira, sabe? Pegar as crianças, pegar a mulher, porra, não tem dinheiro para ir para um restaurante, vai comer um cachorro quente, vai fazer um piquenique naquela pracinha perto da sua casa, tá entendendo? Depois que chegar do trabalho, compreendeu? Colocar situações de ludicidade, atividades lúdicas. Chegamos na Parada Cultural. Hoje você conhece uma cantora da Ceilândia, no Distrito Federal, que faz do rap e da poesia seus campos de luta. Parada Cultural E eu indico a artista Pretaís. Pretaís é cantora, compositora, poeta e carrega a rima, escrevência, a pluralidade da música preta brasileira como porta-bandeira de sua arte. Traz também em seus ideais e composições o cuidado entre mulheres negras, verbalizando a afetividade. Desde o início do ano, cerca de 20.500 focos de incêndio foram registrados no Pantanal. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aterrorizam. É mais que o dobro do ano passado. Camila Piazzesi mostra como está a situação para quem tem enfrentado essa realidade de perto. Nacional O cenário do Pantanal é devastador. O sentimento é o de tristeza, de perder o bioma cercado pela diversidade matogrossense. Os incêndios já destruíram 26% da maior área úmida continental do planeta. E os relatos das comunidades tradicionais que viveram esse drama de perto são bem impactantes. Perderam tudo o que tinha. A roça, as áreas de coleta de frutos e até a água está poluída pelas cinzas. Foi o que contou a coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras, Cláudia de Pinho. O nosso território, o nosso modo de viver está relacionado diretamente com o uso e conservação do bioma Pantanal. E qualquer interferência no bioma Pantanal interfere nas nossas vidas, interfere na forma como nós estamos usando e manejando esse território. Queremos que tudo isso passe logo. São 33 mil quilômetros consumidos pelo fogo, maior que todo o território da Bélgica. O número em nove meses já supera toda a área desvastada de 2019. O integrante do CIMI, professor de antropologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, Aloir Passini, visitou na semana passada a comunidade indígena Guató e comentou sobre o que ele viu e ouviu lá. Eles falam desse incêndio que teve no Pantanal como um dilúvio de fogo, né? Que não tem quem segure, né? E aí eles vão lendo, interpretando essa realidade como uma forma de violência extrema, né? O Brasil é o terceiro país que mais mata ativistas ambientais, segundo o relatório da ONG Global Witness. E a perseguição a quem procura defender os biomas alcançou novos patamares desde que Bolsonaro foi eleito. Márcio Astrine, secretário-executivo do Observatório do Clima, é uma das recentes vítimas da intimidação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele conversa sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central Nossa conversa hoje é com o ambientalista Márcio Astrine. Ele é secretário-executivo do Observatório do Clima, uma coalizão de organizações da sociedade civil que discutem as mudanças climáticas desde 2001. Márcio, obrigado pela sua disponibilidade para essa entrevista central. A atuação do Observatório do Clima e a sua atuação, Márcio, despertaram a ira do governo Bolsonaro. Você foi intimada a dar explicações na justiça sobre críticas que fez ao ministro Ricardo Salles. Como você avalia essa investida do governo contra você, pessoalmente? E também eu queria citar aquele episódio dos espiões do governo Bolsonaro na cúpula do clima, denunciado pelo jornal O Estado de São Paulo. Eu gostaria do seu comentário sobre esse assunto. Olha, é bastante preocupante você ter um governo que usa o aparato estatal, a AGU, a força do ministério, para perseguir CPFs, pessoas que criticam o governo. Isso daí era muito comum na ditadura, mas a gente não pode aceitar isso na democracia. Tem o lado bom também, que é o que a gente está incomodando o governo, porque o governo faz muita, mas muita coisa errada na área ambiental. Portanto, incomodar o governo é mesmo o nosso papel. E essa situação toda aí não vai nos intimidar, não. A gente vai continuar denunciando, vamos continuar criticando o governo, porque esse, veja o notar, é o pior governo em várias áreas, mas no meio ambiente eu posso te garantir que nunca a gente teve uma situação pior, pelo menos nessa era democrática, para o Brasil. E essa questão aí dos agentes secretos, que foram para a conferência do clima lá em Madri, no ano passado, também é extremamente grave. Extremamente grave porque, ao que tudo indica, eles foram lá para espionar a própria delegação brasileira e integrantes da sociedade civil. E voltando agora mais para a situação do clima, o governo prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança na Amazônia. Em sua avaliação, essa é uma demonstração de que o governo Bolsonaro também acredita que lá na Amazônia está havendo um desastre ambiental e está fora de controle? O envio do Exército para a Amazônia, infelizmente, é um uso das Forças Armadas por uma maquiagem que o governo faz. Enquanto envia o Exército para a Amazônia, acaba enviando para o Congresso medidas provisórias para facilitar a vida de grileiros, para abrir terras indígenas, por exemplo, para garimpo e o agronegócio. E o uso do Exército lá, além de custar muito caro, não está trazendo resultados. A gente teve mais de 20%, por exemplo, de aumento nas queimadas na Amazônia somente esse ano. E talvez a visão mais clara e perversa de toda a política antiambiental que a gente tem no Brasil é o que aconteceu no Pantanal. Um quarto do bioma Pantanal está sendo perdido, foi carbonizado. As imagens de animais mortos, carbonizados, com seus corpos ali expostos, é a coisa mais terrível, mais chocante que a gente pode ver. E Márcio, aproveitando a temática sobre o fogo no Pantanal, eu gostaria de lhe perguntar e esclarecer para as pessoas qual a diferença das queimadas que já ocorreram no Pantanal e o que está ocorrendo agora em 2020. Olha, a gente tem uma condição climática no Pantanal realmente muito adversa, com uma seca muito grande, que é advindo também das mudanças climáticas. As pessoas, nós, os governos, nós vamos ter que se acostumar que o clima é diferente e se preparar para isso. Mas toda essa situação adversa encontrou um governo com uma gestão desastrosa. Então é como se o fósforo encontrasse o galão de gasolina. E aí deu nessa tragédia toda que a gente está vendo. Você teve muitos proprietários, grandes fazendeiros lá, que também usaram de forma irresponsável o fogo, tacaram fogo quando não podia, quando não devia, para limpar pasto, mas também para ampliar a sua área produtiva, tão sob investigação, inclusive, da Polícia Federal. E tudo isso daí sob a gestão de um governo que diminuiu, por exemplo, a fiscalização em tempos de alta de desmatamento e de queimada. A gente teve no Pantanal quase que metade das multas ambientais que a gente teve em períodos passados. Portanto, tem uma situação climática ruim e tem um governo desastroso. O resultado é esse daí que a gente viu. Márcio, você falou da operação da Polícia Federal que tem detectado em propriedades de agropecuária os principais focos de incêndio no Pantanal. E, por outro lado, o governo e o ministro Salles defendem queimadas controladas, defende o uso de produtos químicos e até de bois, que ele chamou de bois, que combatem o fogo. Qual o seu comentário sobre esse tipo de opinião do ministro Ricardo Salles? O que tem, na verdade, é, primeiro, uma condição climática muito ruim. Você tem gente tacando fogo. Esses biomas não pegam fogo sozinho. Você precisa ter material combustível, condição climática, que favorece o fogo e precisa até que enrisca o fósforo. O governo diminuiu a fiscalização em cima de quem enrisca o fósforo e esse pessoal agiu com mais liberdade. Então tem uma combinação aí de clima ruim, de gente querendo incendiar, atacar fogo em algumas regiões e de um governo totalmente humilde. Encerramos agradecendo as professoras e professores que continuam acreditando na educação como caminho de transformação humana. E se você perdeu algum conteúdo, corre lá em nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho